A segurança, ela é cultural, tá? Então, o que já está resolvido culturalmente para as questões de segurança patrimonial, segurança física, né? Que socialmente a gente já sabe que se você sair da sua residência e você tiver dúvida se você deixou a janela aberta ou não, você sabe que é um problema. Não só de furto, mas se chover também, você vai ter prejuízos que vão estragar os seus móveis. Então, você volta. No computador, você já não tem essa preocupação, porque por ser muito complexo, você não mede quais seriam as consequências, mas se você sai da sua mesa de trabalho e vai tomar um cafezinho e deixa o computador aberto, né? Isso é um grande risco, porque uma pessoa com má intenção, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar no seu navegador e entrar numa função que é senhas salvas, que hoje a maioria das pessoas utilizam dessa funcionalidade e ali ela vai ter a senha de várias aplicações de um usuário. Então, primeiro, a segurança, ela é cultural. Uma outra questão de segurança também é que as pessoas, elas gostam de terceirizar as responsabilidades. Então, novamente, cultura e comportamento. Então, a gente acaba deixando de tomar determinados cuidados, porque a gente espera que a segurança pública seja feita apenas pela polícia. Então, eu fico com o celular na mão aqui na Avenida Paulista, mas confiando, ou se eu for roubado, que a polícia, que eu tenho lá uma polícia para cada pessoa, né? Isso também acontece com outras questões de segurança. Então, você paga um sistema digital de segurança de câmeras, ou do portão lá que a gente estava falando no último bloco, confiando que a tecnologia vai te proteger. Mas se você não tiver um comportamento, vai criar vulnerabilidades. Na tecnologia digital é a mesma coisa. Se eu não tomar cuidado de ter o meu equipamento atualizado, de tomar cuidado e criar senhas mais seguras, que são apenas responsabilidades minhas, eu vou deixar todo o meu sistema vulnerável.